Alô galera do Torno Seu Programador, vamos para a nossa aula de número 18. Nessa aula a gente vai aprender sobre jQuery, tá certo? Então, na aula anterior a gente falou aí sobre aprendendo DHTML, né? Que é utilizar o nosso HTML de uma forma dinâmica, tá certo? E hoje a gente vai aprender a utilizar um dos frameworks mais conhecidos aí para quem utiliza JavaScript, para quem mexe aí no mundo de internet, tá certo? Que é o jQuery, tá bom? Então pessoal, para começar a aula, qual que é a intenção de hoje? Como todas as outras aulas, eu crio com vocês aqui arquivos, né? Onde a gente vai trabalhar com os nossos HTMLs. Então o que eu vou fazer? Para não perder o tempo de criar o HTML e tudo de novo, eu vou utilizar esse HTML que a gente utilizou aí na aula passada, né? Que a gente criou na aula passada, para estar criando aí o nosso HTML para o jQuery. Então eu vou jogar ele dentro da pasta jQuery aqui, certo? E vou renomear ele, deixando da maneira que a gente possa trabalhar agora nesse formato, tá certo? Então tá aí, tem um arquivo index aqui, o título dele era aprendendo HTML, agora eu vou colocar como aprender do jQuery. Então tá aí, o arquivo que eu mandava era esse arquivo dynamic, certo? Então eu vou continuar com esse arquivo. E aí a gente vai só alterar as coisas que é de JavaScript nativo para utilizar o jQuery, tá? Então tá aí, cadastro em execução, utilizando jQuery. Tá aí. Bom, vamos lá. Pessoal, o que é o jQuery afinal? Por que utilizar ele e por que que a gente, normalmente é um dos frameworks mais conhecidos aí para quem trabalha com JavaScript? Vamos lá. Contar um pouco da história dele é o seguinte. Como que surgiu o jQuery, né? Antigamente, a gente tinha vários browsers ativos que a gente utilizava para navegar na internet. Então a gente tinha... Hoje ainda tem, mas assim, não é tão distribuído como antes, né? Então assim, a gente tinha Firefox, a gente tinha IE8, IE9, IE5, IE6. A gente tinha Netscape, a gente tinha vários browsers diferentes, certo? E aí todos esses browsers tinham uma maneira de interpretar o JavaScript. Então assim, dependendo de um browser, você tinha que fazer uma validação para verificar se você estava no IE, ou se você estava... IE que é o Internet Explorer, tá? Do Windows. Ou se você estava utilizando Firefox, ou se você estava utilizando Netscape, ou se você estava utilizando um outro browser. E aí você verificava, ah, se você está nesse browser, você utiliza esse comando de JavaScript. Se você está nesse outro browser, você utiliza esse outro comando de JavaScript, tá certo? Era algo como se fosse assim, ó. Então essa função aqui, ele faz basicamente isso. Verifica qual que é o browser que você está utilizando, tá certo? Então eu vou pegar isso daqui, vou dar um alerta. Pronto. Já arrumei o path, tá aí, ó. Chrome, tá certo? Então ele está mostrando o browser para mim, ó. Chrome. Então, assim, você tinha que fazer o quê? Validar. Eu dei todo esse rodeio aqui justamente para explicar o contexto para vocês, gente. Você tinha que validar qual que era o browser que você estava utilizando, para saber qual comando JavaScript você ia utilizar, tá certo? E aí, esse era o problema. Por quê? Porque você tinha antes, ó, por exemplo, Chrome, Opera, Safari, Firefox, IE, a versão do IE. Então você tinha uma porrada de browsers para validar e aí verificar se o comando JavaScript ir para um ou para outro ou para outro. Para isso, surgiu uma empresa chamada W3C. E aí, o que o W3C fez? O W3C chegou e falou assim, ó. Galera, vamos organizar isso daí porque está muito bagunçado. Então, a empresa da W3C, lá, o órgão, né, foi e começou a organizar isso daí e criou aí o padrão aí da internet no mundo, né. Então, assim, ele criou o design padrão para XML, para HTML5, para CSS. Então, todo mundo agora, todos os browsers, é obrigado a seguir aí o padrão W3C para poder ficar aí uniforme, todo mundo funcionar da mesma forma, tá certo? Então, para corrigir esse problema de você ter que fazer várias verificações em que browser você está utilizando, surgiu o jQuery, tá? Então, qual que era a proposta do jQuery? Ao invés de você utilizar document.getElementByEdName para pegar algum valor, você utiliza uma função do jQuery, certo? E essa função do jQuery verifica, já faz a validação se você está em que browser, e ele sozinho já retorna isso para você. E também, a outra proposta de deixar o seu código mais enxuto, né, mais fácil de ser interpretado e menos, e não digitar tanta coisa em que você digitava antes. Então, gente, como que ficaria isso no jQuery? O símbolo do jQuery, a variável que você quer buscar, e aí o seletor CSS do que você quer buscar, .val, que seria a função do valor que você quer retornar. Se eu quero buscar por ID, então, ficaria uma coisa assim, ó. Então, o que que é isso no jQuery? É um seletor, que é o mesmo seletor que você utiliza lá no CSS. Voltando nas aulas aqui, ó, aprendendo a utilizar CSS, você tem lá o HTML e você tem o estilo. Você vê que no estilo a gente coloca um ponto, alguma coisa, quando a gente quer fazer um CSS pronto para algum elemento, ou a gente coloca lá o ID ou o nome do elemento que a gente quer buscar ou o ID dele. Quando a gente vai colocar o ID dele, a gente coloca o hash diretamente, aí a gente fala qual que é o elemento que a gente quer específico. A mesma forma funciona no jQuery. Então, no jQuery, a gente quer selecionar um elemento específico, a gente coloca o hash, o ID dele, que é referente a getElementById. Se eu colocar aqui, ó, ponto, nome, é referente a getElementByTagname, e aí ele verifica todos os elementos que tem a classe chamado nome, certo? E aí ele pega somente os elementos que tem a classe chamado nome. Se você dar um val aqui, ó, ele vai pegar o primeiro elemento e vai retornar isso daí para você, certo? Agora, se você colocar pelo ID, ele repega o elemento específico que você tem. Então, assim, essa é a proposta do jQuery. É facilitar para você algumas coisas que você faria muito código em JavaScript, tá certo? Bom, para isso funcionar, não é simplesmente você colocar aqui jQuery e já rezar que o nome funcione. Vou mostrar aqui para vocês que, se eu tentar dar um alerta desse nome aqui, ele vai dar erro. Ó, vamos lá. Vou rodar aqui o código. Opa! Ó, ele deu erro falando que o jQuery não está definido, né? O dólar, esse dólar é o símbolo do jQuery. Então, como que a gente instala o jQuery na nossa página HTML? Primeira coisa que a gente tem que fazer, vai lá no Google e digita jQuery. O primeiro site que vai mostrar é o site do jQuery. Você clica nele e aí você vai ter aqui, ó, download da versão que você precisa. Eu vou clicar em download. Aí ele vai mostrar aqui algumas versões, certo? Eu quero uma versão sem ser comprimida, certo? Então, uma versão comprimida ou sem ser comprimida. Eu quero a versão do código aberto, certo? Cliquei, ele fez o download. Vou mostrar ele aqui no meu diretório. Então, eu vou pegar o meu arquivo do jQuery e vou jogar lá na minha pasta, que é a minha pasta onde estão os meus arquivos. Joguei ele aqui. Então, agora eu tenho o jQuery na minha pasta. E agora eu vou fazer o include do jQuery no meu código HTML. Então, eu tenho aqui o arquivo. O diretório que eu tenho já é esse daqui. Eu simplesmente vou, ao invés de colocar o dynamic, eu também vou colocar o jQuery, certo? Só que o jQuery eu quero que ele carregue primeiro, antes do dynamic. Eu coloco o jQuery aqui primeiro. Então, primeiro ele vai carregar o jQuery, depois ele vai carregar o dynamic. Pessoal, para isso funcionar na máquina de vocês, lembre-se, esse path tem que estar de acordo, né? Esse caminho tem que estar de acordo com o caminho da pasta do diretório aí de vocês, do seu computador, tá? Senão, isso daqui não vai funcionar. Então, lembre-se de, quando você fizer o download desse código lá pelo GitHub, arrumar esse path aqui, de acordo com o seu diretório. Bom, feito isso, agora a gente tem o jQuery disponível na nossa página. Se eu rodar aqui, ele dá um alerta, um defined, porque não tem nada digitado dentro do meu elemento nome. Se eu digitar aqui, ele não vai conseguir capturar, certo? Mas agora a gente já tem a função do jQuery e a gente já tem como brincar com ela. Então, gente, jQuery, a gente já tem uma função aí, que já fala o que é pra gente. jQuery, objeto, tá, 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 certo? Então, gente, eu quero pegar um elemento, que é esse elemento nome aqui, ó. O que eu posso fazer? Dá um expansionar, tá vendo? E aí eu tenho aqui todas as propriedades dele. Então, eu quero pegar esse elemento aqui, ó, tá vendo? Eu quero pegar pelo ID. Como que eu faço? Vamos lá. Eu vou subir um pouco mais aqui o console. E vou aumentar um pouco mais a fonte também, pra vocês enxergarem melhor. Então, tá aí. Tá certo. Então, agora eu vou colocar o comando do jQuery pra buscar esse elemento. Então, ó, eu vou buscar ele pelo ID. Ó, se eu não digitar o ID, o que que vai acontecer? Ele não acha nenhum elemento, retornando aí um array vazio, certo? Se eu colocar o ID que eu quero buscar, ele retorna pra mim, dentro de um array, o elemento que eu quero. Tá vendo? Agora, eu quero buscar todos os inputs, certo? Input. Então, aqui é o seletor, gente, ó. Eu mandei buscar todos os inputs. Então, ele traz aí, ó, um array com todos os nossos inputs, tá vendo? Então, ó, tá aí, ó. Todos os inputs que ele trouxe. Agora, se eu fizer uma alteração aqui, ó, ponto val, então, no valor dos meus inputs, eu vou colocar aqui o texto teste. Olha lá, o que que ele faz? Ele faz um it e em todos os elementos, todos os inputs que eu coloquei, ele já preenche o teste, tá vendo? Olha que interessante que é o jQuery. Ó, teste 1, 2, 3, tá vendo? Ele preencheu todos com teste 1, 2, 3, tá vendo? Inclusive, o botão aqui, ó. Então, assim, olha o que que ele facilitou pra gente. Imagina se a gente tivesse que fazer isso em JavaScript. Eu teria que pegar o ID de todos esses elementos aqui e um por um preencher. Então, eu teria que fazer document.getElementById, esse ID, esse ID, esse ID, esse ID, esse ID, ponto valid, cada um, e colocar o valor igual tá ali, certo? Que é, por exemplo, esse documento que eu fiz aqui, ó. Aqui eu deixo todos brancos, tá vendo? E aí eu pego um por um e preencho, tá vendo? Preencho com vazio. No jQuery, eu não precisava disso. Eu pegava um elemento só, que é o input, e preencho tudo de uma vez, tá vendo? Então, essa já é uma vantagem de ter o jQuery na vida de vocês aí, certo? Facilitação e menos código. O código do jQuery é esse aqui, ó. Então, ele é uma função JavaScript comum que vocês podem estudar. E aí ele tem aí todos os requisitos pra poder funcionar do jeito que ele quer. Então, ele tem, tá aí as validações e tal. Vou até verificar se ele tem aqui o user-agent. Ele deve validar de uma outra forma, mas assim, aqui ele tem, é... Aqui, ó. Ele tem todos, aqui ele verifica, ó, tá vendo? Verifica lá a versão do IE, tá vendo? Se for menor do que 9, e assim vai. Então, ele tem essas verificações que eu falei pra vocês aí, que é verifica IE, verifica se é Firefox, essas coisas. Faz essa validação e deixa aí a compatibilidade pra você arrumadinho. Bom, qual que é o objetivo agora, galera? É pegar esse exercício que a gente fez aqui em JavaScript, certo? Que o objetivo aqui, ó, é cadastrar alguma coisa dentro dessa tabela e transformar esse exercício no jQuery, tá certo? Então, vou digitar aqui, ó, que foi o exercício que a gente fez aí na aula anterior. Então, a gente cadastra os dados aqui, tem o lance de mostrar o formulário, certo? Tem o negócio de também mostrar lá o texto fluído, né? Então, ó, o texto fluído, também fazer isso no jQuery. Então, vamos lá, vamos refatorar esse código, certo? Que é utilizar o jQuery pra fazer isso daqui pra gente, tá bom? Então, tá. O que a gente tinha aqui, ó, a gente tinha no cadastrar, quando a gente clica no botão cadastrar, essa função aqui chamada cadastrar pessoas, certo? E essa função chamada cadastrar pessoas fazia todos esses elementos aqui pra gente, certo? Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente utiliza jQuery. Quando a gente utiliza jQuery, a gente não precisa especificadamente mostrar no seu HTML a função que você quer fazer quando você vai clicar, certo? Você também pode deixar o jQuery controlar isso pra você, certo? Que aí você pode colocar uma função clique em qualquer elemento que você quiser, tá bom? Então, antes de fazer isso, eu vou refatorar as funções primeiro e depois eu vou adicionar o clique da forma do jQuery. Então, a primeira coisa é refatorar aqui como que a gente chama os nossos valores aqui. Então, a gente tem todos esses caras aqui, certo? Que é nome, sobrenome, cpf e endereço. A gente vai substituir isso pela função do jQuery. Então, aqui, onde tem getElementById, eu vou substituir por $jQuery, certo? E aí, onde tem esse nome, eu vou substituir pelo hash, que é o seletor do id, certo? E onde tem value, eu vou trocar por val. Então, eu já tenho essas primeiras linhas aqui em jQuery, tá certo? Aqui eu deixo a verificação normal, tá? Tudo bonitinho. E aí, aqui, eu vou ter as outras informações. Aqui, eu também tenho busca por id, certo? Então, busca por id. Vou substituir todas essas buscas por id aqui, pelo... Ah, peraí... Posso substituir tudo de uma vez. Todas essas buscas que eu tenho por id, eu já vou substituir pelo jQuery. Tá aí. Agora, o que mais? Todos os pontos velo, eu vou substituir pelo jQuery também. Então, vamos lá. Nesse outro ponto aqui, eu tenho o innerHTML. Ao invés de eu ter o innerHTML igual, no jQuery, eu tenho uma função chamada HTML, onde eu passo o HTML que eu quero inserir. Certo? Como é isso mais ele mesmo, então... Eu vou fazer isso aqui, tá vendo? Que a gente utilizava o innerHTML mais o HTML que a gente quer, Então, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, ó. Que é o HTML já existente, mais o HTML novo que a gente quer inserir. Então, tá aí. Então, no innerHTML, a gente vai inserir o próprio HTML, mais o HTML novo que a gente está preenchendo aqui. Certo? Tá, outra função que a gente tem que substituir aqui, utilizando o jQuery, é... Aqui no velo, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar uma classe comum para todos esses elementos. Então, aqui, ó. O nome. A gente vai colocar uma classe específica aqui, chamada... É... Field. Field. Ou melhor... Campo. Certo? Então, eu vou deixar aqui como campo. Em todos eles eu vou colocar a mesma classe. Certo? Estou fazendo isso justamente só para pegar o seletor do jQuery e pegar essa classe que vai servir para todos esses campos aqui que eu quero limpar. Diminuir na quantidade de código que eu quero. Então, ao invés de eu ter todos esses seletores aqui, eu vou ter somente um seletor que é o ponto campo e no value dele eu vou jogar vazio. Pronto. Não preciso mais de todos esses códigos que eu tinha. Certo? Tá bom. Agora vamos lá. Aqui. Aqui a gente altera lá o CSS. Certo? Então, a gente mostra e esconde. Mostra e esconde. Certo? Lá no jQuery já tem uma função específica para isso. Então, se a gente quer esconder, ponto hide. Simplesmente esconde. Se a gente quer mostrar, ponto show. E ele já mostra para a gente. Certo? Então, diminuindo mais código aqui. Aqui a mesma forma. A gente está alterando a opacidade. Certo? Como isso é específico, eu vou alterar aqui para uma função chamada CSS. Certo? E nessa função CSS, eu passo o elemento que eu quero, que é o opacity, vírgula, o valor que eu quero, que é esse valor aqui que eu estou alterando. Vou e fecho isso daqui. Ponto e vírgula. Então, CSS, o atributo que eu quero, o opacity, certo? Que é a mesma coisa de colocar lá o style, o opacity, vírgula, o valor que eu quero alterar. Certo? Que é o index mais o que eu estou colocando. Tá certo? Tá. Essa aqui é a função da animação. Certo? Eu vou mostrar uma outra forma que a gente tem como fazer isso também. Mas, uma coisa de cada vez. Aqui a mesma coisa, certo? Esconder o formulário, ponto hide. E aqui, mostrar o formulário, ponto show. Tá. Aqui, aqui é como eu pego os elementos, né? Aqui, somente é ponto parent. E aí, ponto html. E aí, aqui, só para deixar mais fácil, var html é igual a isso aqui. E aí, eu coloco o meu html mais o teste que eu quero inserir. Tá aí. Tá legal. Então, vamos substituir algumas coisas aqui também. Tá. Essa parte aqui do Shield Nodes, eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver como que o JQL trata isso. Então, gente, quando vocês precisarem fazer a pesquisa, jQuery, o que você quer procurar? E aí, ele já mostra para você aqui. É children. Então, children, ele pega aí todos os filhos. Então, é isso que eu quero. Children. E aí, ele deve retornar um array também, né? Deixa eu ver aqui como que ele retorna. Voltar aqui no código. Children. Inspecionar. Aqui é a função. Children. Ah. Aqui faltou colocar o id. Então, tá aí. Ele retorna todos os filhos. Se eu pegar o elemento de zero, ele pega o primeiro. Isso serve para mim. Então, tá aí. Só que aqui eu vou ter que converter tudo isso no jQuery. Então, aqui porque ele não retorna o elemento do jQuery diretamente. Então, para isso, eu preciso converter o que eu retornei na função do jQuery. Aí, ele retorna isso. Então, aqui, ó. Children. E converto no jQuery. Aí, aqui, a mesma forma. Retorna o outro children. Children. E aqui, eu retorno. Eu preencho com HTML, né? HTML. Então, vamos converter todos esses daqui. Perguntei query. Converto. Tenho mais dois convertidos aqui. Tá aí. Isso ficou bem complicado, né, gente? Então, eu vou separar isso daqui numa outra linha. Para descomplicar um pouco mais. Certo? Var. Vou colocar aqui. C1 é igual a esse primeiro filho aqui. C1 é igual a esse primeiro filho aqui. C1 é igual a esse segundo filho, que é o C1 ponto children de zero. C1 é igual a esse segundo filho aqui. C3 é igual a C2. C2 é igual a esse segundo filho de zero. E aí, o que eu quero preencher é o C3. C3 é isso aqui. Então, esse código aqui é o mesmo desse daqui, tá? Então, aqui eu pego o primeiro elemento, que é esse daqui, certo? O retorno desse primeiro eu pego o segundo, que é esse daqui. O retorno do segundo eu pego o terceiro, que é esse daqui. O retorno do terceiro eu faço o in-html. Então, esse código é o mesmo desse. Como esse tá complicado, vou comentar, certo? O que mais que a gente tem? Aqui a gente tem os outros exemplos que a gente fez aqui, que é o next shimblee e o previus. No jQuery também tem uma forma diferente de fazer isso. É só next e previus, certo? Então, eu vou colocar isso daqui comentado aqui. Então, seria mais ou menos isso daqui. Então, eu tenho esse, esse e esse elemento que é o next. Então, eu vou fazer só o seguinte. Vou pegar o mais simples. Ao invés de eu usar o next shimblee direto, eu vou só fazer aqui o next. Ele pega o próximo elemento, certo? Para deixar o código aqui, referente ao que a gente tinha aqui. E o previus, que é referente ao que a gente tinha nesse também. Então, eu estou só alterando aqui os exemplos da aula anterior que a gente fez, tá? O setTimeout e o setInterval continua a mesma coisa, tá? Então, eu vou comentar o que a gente não vai utilizar. Só a função de animação que a gente criou, que a gente tem como refatorar e fazer do jeito do jQuery aqui também. Vamos lá. Aqui, faltou colocar os elementos de id que eu estou buscando, né? Então, todos esses são os id que eu busco. Esse aqui é o id também. Esse é o id, esse é o id. Esse é o id, esse é o id. Tá. Bom, é isso. Então, vamos verificar como que está aqui o código anteriormente, né? E vamos fazer o teste agora. A gente já viu aqui, né? Agora, fazer o teste com os dados alterados, né? Com jQuery. Ele deu erro aqui a primeira coisa. Então, deixa eu ver aqui na linha 77. O problema está aqui no next, né? Vamos arrumar essa parte aqui. Linha 77. Então, a linha 77. Ah, tá certo. Aqui, eu também preciso ter uma outra jQuery aqui, né? Porque eu pego um cara, retorno e converto ele no jQuery. Tá certo. Então, aqui 81. Tem outro erro. 81. Aqui eu não tenho var, certo? Só preencho o elemento. De novo. Beleza. Tá aí. Então, vamos fazer o teste do cadastro, né? Vamos preencher os valores. E vamos ver o que vai dar. Tá aí. Cadastrado, certo? Então, converti tudo para jQuery. Funcionou bonitinho. A única coisa que não funcionou foi limpar os dados aqui, né? Então, limpar os dados não funcionou. Vamos ver o porquê. Campos aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue buscar todos os elementos por campos. Isso aqui não trouxe nenhum elemento. Ah, eu coloquei campo. Por isso que não rolou, certo? A classe que a gente colocou foi campos. Ou não. Vamos inspecionar para ver o que está aqui. A gente não salvou o HTML também, né? Então, salvando o HTML, a gente tem agora campo. Tá aí. Então, agora eu acho que vai passar a funcionar. Vamos dar um refresh na página aqui. O Google já pode fechar isso daqui do jQuery que a gente já pegou, né? E vou executar de novo campos. Campos não é. É campo. Opa. Campo. Então, tá aí. Então, agora o código teoricamente vai funcionar porque está salvo aqui. E esse campus aqui passa a limpar todo mundo. Vou preencher aqui e fazer o teste para a gente ver se vai rolar. Ó, campus. Já limpa todo mundo. Então, vou fazer o teste de novo. Cadastrei, cadastrei, cadastrei. Digitei os dados aqui. Cliquei em cadastrar. Tá aí. Fluído e mostrou os dados. Certo? Limpou aqui também. Então, o nosso funcionário já está funcionando legal. Utilizando o jQuery com muito menos código. Certo? Então, diminui bastante a quantidade do código. Esse pedaço aqui eu vou arrancar fora também, que é o outro tipo de validação que a gente fez na aula anterior. Não preciso colocar aqui agora, que a gente já está usando um tipo de validação aqui. Se eu clicar aqui no form, ele funciona também bonitinho. Então, tá aí. Os dados tudo legal. É isso aí que a gente quer. Tá aí. Agora, vamos fazer mais uma outra coisa aqui. Posso arrancar fora isso daqui também. Animação. Tá. A animação que a gente fazia aqui, a gente utilizava o interval para fazer o negócio aparecer fluído para a gente. Certo? Esconder e mostrar fluído. Legal. Gente, essa função aqui, hide, show, ela também tem aí animação dentro dela. Então, eu tenho como utilizar essa função para colocar alguma animação. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, jQuery, show, effects. Tá vendo? E aí você tem alguns efeitos que você consegue colocar na função show. Olha que maneiro. Vamos dar uma olhada. Animate, tá vendo? É uma das funções. Fade in, fade out. Tá vendo? Então, você tem aí vários, várias funções que você pode colocar animação. Inclusive, o show. Tá vendo? O show aqui, ó. Ele deve ter uma funçãozinha que você passa e faz aí uma animaçãozinha em cima dele. Ó. Show. Aí você tem aqui, ó. Slow. Que você quer que mostre lá devagar. E aí você passa a função que você quer. Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos só colocar esse slow aqui, ó. Para a gente ver como que ele vai funcionar. Ó. Então, aqui, ó. No show e no hide, eu vou passar o slow. Certo? Vamos fazer o seguinte. Pegar esse código aqui e executar ele diretamente no console para ficar mais fácil para a gente. Então, eu vou pegar esse formulário aqui, ó. E vou dar um hide devagar, ó. Slow. Certo? Ó. Escondeu. Tá vendo? Agora eu quero mostrar ele devagar. Show. Show. Ó. Viu? Então, ó. Mais uma animaçãozinha aí que você consegue fazer no jQuery. com muito pouco código. Existe uma outra função chamada fade in e fade out. Certo? Eu também tenho como utilizar ela. Ó. Fade out. Para esconder. Ó. Escondeu. Certo? Fade in. Mostrou. Tá vendo? Então, uma outra animaçãozinha que eu fiz aqui. Utilizando jQuery. Certo? É... Então, o que mais? E você pode passar um callback nessas funções. Então, assim... Ah... Cadê? Deixa eu ver aqui o fade in. Ó. O fade in. Você pode falar o tempo que você quer. Tipo assim. Eu quero que ele faça a função fade in bem mais devagar do que eu quero. Ou bem mais rápida. E assim vai. Você tem como alterar essas configurações passando aí uma função de callback dentro do seu elemento. Certo? Só que vamos usar o padrão aqui. Mas, ó. Assim que você usa. Fade in. Show. E aí a função que você quer que ele faça a sua animação aí mais devagar. Certo? Vamos utilizar aí o simples dele mesmo. E aí vamos utilizar aqui o hide. O show. É... Do... Ao invés de usar o fade in. Fade out. Vamos usar o hide. O show. Nesse caso aqui, ó. A gente usa o fade in. Fade out. Porque era a animação que a gente tinha feito aqui dentro do nosso... Dentro do... Da nossa animação aqui que a gente fez na mão aqui, né? Utilizando o set interval. Então eu vou tirar esse set interval, que eu não preciso dele mais. E aí a única coisa que eu preciso fazer é a animação funcionar. Certo? Aqui eu inseri os dados com opacity. Certo? Ao invés de eu mostrar agora como opacity, eu vou simplesmente dar um display non. Display non. Então eu insiro ele escondido. E aí eu quero mostrar. Eu vou lá e faço um fade in. Que aí eu tenho esse efeito de mostrar esse elemento devagar, fluido. Entendeu? Então... Fade in. E tiro isso daqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Como slow. Foi bem devagarzinho. Tá aí. Então vamos fazer o teste. Rodando novamente. Preencher os dados. Salvar. Então, ó. Apareceu e escondeu devagar. Tá vendo? Ficou muito, muito bagunçado, né? Então ao invés de mostrar o show hide também, eu vou fazer o fade in pra esse. Fade out pra esse. Tá. Vamos lá. Ao invés de mostrar slow, aqui eu vou mostrar normal. Apagar, ditar, 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 cadastrar. Tá aí. Então tem tanta animação aqui que você até se confunde aonde que tá tal coisa, né? Mas agora reparem aqui, ó. Nesse daqui. Muito rápido. Vamos lá. Hide. Opa. Show. Sem animação. Hide. Sem animação. Eu quero ver o fade in, fade out dessas linhas aqui. Vamos lá. Tá aí. Certo? Então. Mais uma vez. Tá aí também. Certo? Então aquela mesma animação que eu tinha feito lá com vocês, que eram várias linhas de código, eu simplesmente utilizei uma função chamada fade in. Certo? Inseri o elemento escondido e utilizei o fade in. Certo? De como era a maneira que a gente tinha feito anteriormente, a gente utilizou lá o opacity, deixou a div transparente, certo? E aí utilizou um certo interval pra ir preenchendo ela até que ela fique maior que 10. Então, conforme ela tá ficando maior que 10, ela deixa de ser transparente e fica aí mostrando. É onde a gente dá o clear no interval. Certo? Então, essa animação inteira aqui que a gente fez, certo? Se torna com jQuery isso daqui. Então, a animação inteira no jQuery é simplesmente isso. A animação com opacity, mesma coisa que o fade in do jQuery. Então, tá certo, galera? Então, assim, olha a diferença de quando você utiliza o primeiro jQuery e de quando você faz na mão. Então, esse é um bom exemplo aí pra você utilizar o jQuery e por que as empresas utilizam o jQuery pra fazer esse tipo de interação, né? Que é trabalhar com JavaScript e HTML, tá certo? Então, por isso que as empresas utilizam muito o jQuery. Tá, galera, o jQuery, a última coisa que eu vou falar pra vocês aqui pra gente finalizar a aula, e aí vocês vão ter que pesquisar e estudar um pouco mais sobre o jQuery, mas assim, o jQuery, pra você trabalhar com ele, a forma mais fácil é o quê? Você aprender a parte dos seletores, tá? Que é como você seleciona algum arquivo aqui. É a mesma coisa de você fazer o CSS, tá? Então, assim, quando você utiliza o CSS, você faz lá algumas ações pra buscar alguma coisa que você tem no formulário, pra você buscar elementos aqui em HTML e estilizar o que você quer, tá certo? No jQuery é a mesma forma. Você usa os seletores pra você buscar o elemento que você quer e dar a ação em cima do elemento. Deixa eu só fazer esse teste aqui também. Alterar a filha. Essa função não funcionou lá. Bom, mas enfim. Esse é o mesmo ação que seria essa daqui, tá? Eu não vou mexer nisso daqui agora, não. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui. Então vamos lá. Então, gente, os seletores, da mesma forma que você utiliza o CSS, você utiliza ele também para mexer com o jQuery. Então, um exemplo básico aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Só pra gente finalizar. Aqui no console. Como que eu busco o elemento por ID? Eu coloco esse hash aqui, ó. Esse hash identifica que eu quero buscar o elemento por ID, tá certo? Então, busquei o elemento que é esse elemento por ID. Como que eu busco o elemento pela classe que ele tem? Pela class name. Ponto. O nome da classe dele, certo? A única classe que a gente tem aqui é o campo. Então, busquei todos os elementos que tem a classe campo. Olha aqui, ó. Classe campo. Certo? Então, esse é um outro seletor. Eu quero buscar todos os elementos que sejam input. Digito o nome da tag HTML. Input. Ele me traz todos os elementos que são input. Eu quero buscar todos os elementos que são H1. Ele retorna o elemento que é H1. Tá vendo? Nota que ele sempre retorna um array. Então, se eu pegar aqui e fizer isso daqui, ó. Ele vai pegar, ó. Campus input. Seja, eu quero o primeiro elemento. Ele me retorna o primeiro elemento. Tá vendo? Então, ele sempre retorna um array. Só que se você utilizar a função, ele já sabe se virar sozinho. Então, por exemplo. Mesmo ele retornando um array aqui, se eu utilizar o val, eu consigo alterar todo mundo que está dentro daquele array. Tá? Então, para revisar aí, ó. Outra coisa. Quando eu retorno o elemento HTML, que aí eu que não estou utilizando o valor, que é o Velo, eu posso utilizar o elemento HTML direto. Certo? Então, assim. Para input, quando eu altero, eu utilizo o Velo. Para HTML, quando eu altero, eu utilizo o Iner HTML. Certo? Então, a gente utilizou o Velo aqui para alterar. E no HTML, que é o H1, eu utilizo o ponto HTML para fazer a alteração que a gente quer. Tá vendo? O HTML. O que mais? Uma outra seleção que a gente tem no jQuery é selecionar por atributo também. Tá? Então, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é por atributo. Eu quero buscar um input que tenha um nome igual a tal coisa. jQuery findByName. Certo? Aqui, ó. Seletor. Então, eu consigo buscar pelo atributo nome que eu quero. Tá vendo? Eu quero quem tenha o Velo ou o Name igual a tal coisa. Então, aqui, ó. É um bom exemplo. Opa. Deixa eu voltar lá de novo. Aqui. Aqui é um bom exemplo. Eu quero buscar o input. Que esse input tenha o atributo CPF. Busquei pelo CPF. Tá vendo? Além de buscar pelo atributo name, eu busquei pelo atributo ID ou pela class. Tá vendo? Eu posso também... Ah, eu quero buscar pela class também. Eu posso utilizar esse código também que ele funciona. Class. Certo? Campo. Ele retorna todos os que tem a class campo. Então, você tem várias formas de buscar os dados por CSS. Certo? Por CSS não. Por jQuery. E ele utiliza o seletor CSS pra fazer isso pra você. Certo? Se você pegar esse seletor exatamente igual até aqui. Colocar lá no seu arquivo CSS. Seu arquivo style. E fizer alguma alteração. Você vai ver que isso vai funcionar. Eu vou até fazer um exemplo aqui pra vocês terem uma noção. Então... Então... É... Style. E aí eu quero falar que todo atributo que tem isso daqui. Ele vai ter... background color igual a cinza. Então tá aí, gente. Olha a alteração que eu fiz utilizando o seletor. O mesmo seletor que eu utilizei lá pro jQuery aqui no CSS. Tá vendo? Bom... Então... O que funcionar no seu CSS vai funcionar no seu jQuery. Certo? Bom, galera. É isso. É... Eu acho que eu expliquei bastante coisa aí pra vocês sobre jQuery. Agora vocês precisam fazer os exercícios, né? Vocês precisam treinar o jQuery pra vocês conseguirem entender isso. Tá? Então eu convido vocês novamente a entrar no projeto Tornos um Programador. Certo? Lá na home vocês vão ter lá em códigos. Em códigos vocês vão ter aí... A pasta que eu vou criar aqui que é jQuery. Nessa pasta jQuery vocês vão ter esse código que eu acabei de alterar com vocês aqui. Certo? Vocês podem baixar lá pra máquina de vocês. E brincar aí um pouco com jQuery. E aprender um pouco como funciona a validação de formulário. Como funcionam as animações e etc. Tudo utilizando jQuery. Se tiverem mais alguma dúvida, quiserem mais alguma aula sobre isso. Me mandem uma sugestão. Me mandem o que vocês precisam que eu gravo uma aula falando específicamente. Sobre isso. Mas por enquanto a gente fica por aqui com jQuery. Tá certo? Bom. É isso. Pessoal. Até a próxima aula. Até o próximo assunto. O próximo assunto a gente vai falar sobre Git. Certo? Sobre como versionar o nosso código. Que é trabalhar justamente utilizando essa pérola aqui que é o GitHub. E vocês vão criar aí o GitHub de vocês. Aprender a fazer por request. Esse tipo de coisa. Bom. É isso. Até mais pessoal. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.